Há cinco anos, em 2015, o dia 13 de abril também foi uma segunda-feira. E naquela segunda-feira, Eduardo Galeano, o irmão mais velho que a vida me deu, cometeu a suprema e imprudente indelicadeza de veterano e eterno viajante, partindo a sua única viagem sem volta. E naquele dia, eu recordei os versos belos e tremendos de T.S. Eliot, o poeta, dizendo que abril é o mais cruel dos meses. Nunca mais saíram esses versos da minha alma. O poeta disse que abril é o mês em que as árvores mortas já não te dão abrigo e o canto dos grilos não consola. Agora que recordo o Eduardo, eu percebo que estava preparado para receber a notícia da sua partida, que seria sem retorno. Eu sabia do avanço da sua doença. E eu tinha medo que o nosso encontro de fevereiro, dois meses antes, fosse o que foi. O último. O que eu não sabia é que estava preparado para a partida, mas não para o que viria depois. O que eu não sabia é que estava preparado para o que viria depois de fevereiro, mas não para o que viria depois de fevereiro. O que eu não sabia é que estava preparado para o que viria depois de fevereiro. O que eu não sabia é que estava preparado para o que viria depois de fevereiro. O que eu não sabia é que estava preparado para o que viria depois de fevereiro. Eu perdi a conta do número de vezes que, diante de alguma coisa rara, preocupante, ou graciosa, ou bela, eu me pegava telefonando para o Eduardo e levava infinitos segundos até perceber que não, que já não, que nunca mais. Lembro também das tantas vezes em que eu ia para Buenos Aires, com a ideia de juntarmos nós quatro, Marta, Helena, ele e eu, para jantar no italiano do bairro da Boca, que a gente adorava, e onde nunca mais voltei nem voltarei. Eu lembro de tantas, mas tantas coisas do Eduardo, que às vezes pensar na sorte que a vida me concedeu, me consola da dor dessa ausência, e muitas outras vezes lembrar não faz mais que reforçar essa dor. A cada tanto eu me pergunto, o que Eduardo diria do que aconteceu e acontece desde que ele foi-se embora? Às vezes consigo alguma resposta, outras não, e aí fico no emaranhado de dúvidas na minha alma. A cada tanto eu me pergunto, eu me pergunto, e aí fico no emaranhado de dúvidas na minha alma. A cada tanto eu me pergunto, eu me pergunto, eu me pergunto, e aí fico no emaranhado de dúvidas na minha alma. A cada tanto eu me pergunto, eu me pergunto. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL